Já quando eu vou lidar com um melancólico e eu preciso que ele faça aula, ele precisa de muita informação. Por que ele precisa? Por quê? Porque ele tem o dom da perfeição. Então, por exemplo, se eu quero uma coisa rápida, sendo feito muito rápido, eu peço um colérico. Mas se eu quero uma coisa mais perfeita, eu peço um melancólico. E aí eu preciso respeitar que para ele fazer de forma perfeita, eu preciso dar mais informações. Não adianta eu só exigir dele e não dar o que ele precisa. E aí você vai trabalhando isso, olhando a sua equipe de... Então, em casa é legal o que foi que salvou o meu relacionamento. Mas você imagina uma empresa, que bacana! Você saber exatamente quem são as pessoas e saber exatamente o que elas têm de dom e talento e não se prender ao defeito.